Bom dia meu povo, meus inscrividos e minhas inscrividas, e você que está passando por aqui, gente, se inscreva e ajuda a crescer o canal. O nome desse vídeo é a quinta-feira das plantas, porque normalmente eu ponho esses vídeos na quinta-feira, e aqui eu tenho conteúdos para você lidar com pessoas, né gente, em qualquer lugar, na escola, em qualquer lugar. Mas esse vídeo aqui é da quinta-feira das plantas, vamos falar das Amilcúca, conhecido como planta da prosperidade. Os cuidados, gente, essa planta é para a sombra, para a claridade, não se esqueça disso, o substrato para ela tem que ser mais solto, igual vocês podem ver aqui, não pode ser aquelas terras muito piladas, não dá certo, acaba caindo as folhas, ficando podre, você fica com raiva até de mim, se tiver comprado comigo, entendeu gente? E essa aqui é uma de boia sete facadas, né, também é para sombra, a terra é igualzinha das Amilcúca, está meio dura, aqui ó, terra é igualzinha, bem solta também, você mantém ela na sombra, pode ficar até três dias sem pôr água, depende do local, mas como está calor é bom pôr um dia sim, um dia não. A terra que a gente usa é essa aqui, a da Biomix, flores e folhagem, entendeu? Tanto para beboia sete furos, quanto para as Amilcúca, e o adubo que você usa para elas, por elas ser folhagem, tem que ser adubo rico em nitrogênio, seria esse aqui ó, NPK, significa um 1010 melhorado, mais 9 nutrientes, só que a porcentagem de nitrogênio desse forte jardim é mais alto, ele melhora bem nas partes de folhagem, entendeu? Toda vez que você tiver uma planta que você for, estiver amarelada, procura adubos com porcentagem de nitrogênio alta para recuperar mais rápido. Vamos agora para o próximo, ele tem uma flor, agora é o antúrio também, é para sombra, a terra dele também tem que ser solta, a base de casca de pinos, aqui pode ver ó, é casca de pinos, substrato de coco misturado com terra preta, ou o próprio substrato de orquídea também serve, o antúrio ele também é para sombra, não precisa aguar todo dia, pode ser a cada dois dias. O próximo é uma begônia incônia, o nome dessa aqui, begônia incônia para claridade, e vou ensinar vocês a adubação com 4,14,8 aqui também gente, presta atenção, 4,14,8, esses granulados, esses pontos brancos seria o nitrogênio, né, que é a base de uréia e tal, esses vermelhos é o cloreto de potássio, e esse mais escuro aqui ó, seria o fósforo que tem mais aqui na composição, esse aqui estimula a dar mais flores, quando você for adubar você faz aqui assim ó, sempre nas bordas do vaso gente, nunca põe lá no caule que acontece de você matar a sua planta, você está com o Fábio Viana na quinta-feira das plantas, esse aqui é plantas para sombra e adubação, se você gostou do vídeo você deixa seu comentário, se tiver planta na sua casa pode também sugerir para fazer vídeos, né gente, e ajuda a crescer o canal, compartilhando o vídeo e deixando seu comentário, seu joinha ajuda muito, então vamos finalizar falando, a planta para sombra, colhagem eu tenho essa jiboia, sete furos, que tem esses furos aqui na folha, temos a zamiocupa conhecida como planta da prosperidade, que é essa da folhinha verde bem brilhosa, de flores temos o antúrio, né gente, depois temos a begônia incônia, que também é para claridade, área e garagem, esse foi o conteúdo da quinta-feira das plantas, deixa seu joinha, se inscreva se não for inscrito, e na próxima quinta-feira ou talvez domingo eu faça mais um vídeo relacionado a plantas, fica com Deus, tudo de bom, ótima tarde, se cuida, e aprenda a lidar com pessoas para você ter sucesso, porque atrás de cada pessoa tem renúncia que ninguém conhece, fui gente, fica com Deus e até a próxima, fui! E aí E aí